Sorriso tem se destacado como um polo de apoio ao empreendedorismo e geração de empregos, com iniciativas inovadoras e programas robustos que visam impulsionar o desenvolvimento econômico local. Com dados do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registrados com o CLT, hoje Sorriso conta com mais de 18 mil empresas, gerando empregos diretos e indiretos. É importante lembrar que alguns programas possibilitam financiamento para que grandes e microempresários consigam erguer as suas empresas, contratar novas pessoas e gerar desenvolvimento. Ainda com base no Caged, em 2024, até maio, 311 novas empresas foram abertas no município. De acordo com o secretário municipal de desenvolvimento, Wanderlig Noato, a administração municipal, em parceria com diversas entidades e o setor privado, está implantando uma série de ações para apoiar pequenos e médios empresários, promovendo o crescimento sustentável e a inclusão social. Secretário, quando a gente fala em desenvolvimento de uma cidade, o que se atrela a isso? É um conjunto de coisas que o município faz para atrair empreendedores para o município de Sorriso. Veja bem, nós temos um crescimento populacional em torno de 20% ao ano de pessoas novas que chegam em Sorriso. O que nós temos que fazer? Atrair empresas para que elas venham para Sorriso para gerar emprego para essas novas pessoas que estão chegando. E quando elas chegam, elas precisam de um apoio? Exato. Essas empresas que vêm se instalar, elas têm que entender o mercado local e precisam do apoio da municipalidade, do poder público. Como que a gente dá esse apoio? A gente está trabalhando no estabelecimento de regras mais fáceis para abertura de empresa, para você ter uma ideia. Hoje a média de abertura de uma empresa aqui é em torno de 7 horas. Nós estamos trabalhando um conjunto de normas que está na fase final já para que uma pessoa consiga abrir uma empresa aqui em 10 minutos, o que facilita toda a vida do empreendedor. Sem burocracia? Sem burocracia nenhuma, ela pode fazer da sua casa a abertura da empresa. Se por acaso ela quiser ir no nosso centro de atendimento do empresário, que é o CAI, a gente faz todo esse serviço para eles gratuitamente. E quando a gente fala de empresas, não só as grandes, as micro também têm esse apoio? Especialmente as micro. As grandes, elas já têm uma estrutura, a gente normalmente passa como a situação está acontecendo aqui, eles já têm a estrutura. Mas o pequeno e médio empresário, não. Esse precisa do auxílio do poder público de fato. E como que a gente faz isso? Nós temos, como eu disse, na abertura da empresa, no desenvolvimento da empresa e também com a parte financeira dessa empresa. Nós temos vários programas de atendimento a esses empresários que precisam de recursos para aplicar dentro do seu estabelecimento. Veja, por exemplo, o banco do empreendedor que nós temos dentro do município de Sorriso, que empresta juros a 0%. Se o empreendedor pagar as parcelas em dia, o município paga os juros para ele. E nós estamos atendendo aí bastante empresários nessa área, mas nós temos também recursos outros, que vem, por exemplo, do Desenvolve MT, que é do Estado. A gente faz também pela Secretaria, tudo feito por nós lá e o dinheiro sai na conta do empreendedor para adquirir equipamentos, veículos, até para capital de giro também. Então o emprego tem capacitação também e a cidade se desenvolve? Com certeza. Para você ter uma ideia, nós temos em torno de 18.050 empresas abertas ativas em Sorriso. E temos em torno de 38.800 empregos ativos em Sorriso. Nós estamos gerando em torno de 80 empregos por mês, o que daria em torno de mil empregos por ano para recepcionar esse pessoal novo que vem para cá.